Quem se sentou, quem pode parar o mar, que era grande, quem mandou a cada vez, quem mandou você parar? Vou embora, vou parar, o lugar da sua vergonha, eu vou te honrar. Se não pôs uma cara, ben, enfim, eu não vou te parar, vou embora, vou parar, o lugar da sua vergonha, eu vou te honrar, quem mandou a cada vez, quem mandou a cada vez, quem mandou. Deus fornece!